Música Pátria minha, por Ti suspiro Quando no Teu bom descanso chegarei Os patriarcas de Deus amigos E os bons profetas, fiéis antigos Já entraram na Tua glória Contemplando em esplendor o grande Rei Os remidos tão perseguidos Pelo sangue já vencerão o dragão Por Jesus Cristo são vencedores E agora cantam os Seus louvores Pátria santa, desejo ver-te É com Cristo a regime da multidão Lá o rio das águas vivas Sai do trono do Cordeiro e do Senhor É luminoso desde a nascente Como cristal é esplandecente Pela margem daquele rio Andam os remidos com o Salvador Não há pranto na minha pátria Nela nunca se dará separação Ali o trono de Deus descansa Ali teremos fiel bondança Os remidos da minha pátria Com Jesus eternamente reinará Ali o trono de Deus descansa 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 Ali o trono de Deus descansa